Agora, se a fórmula tiver referências absolutas com cifrão, aí ela não se altera. Vamos fazer o teste dessa mesma fórmula com referências absolutas. Acompanha comigo. Eu vou pegar essa fórmula que dizia igual a 1 mais b2 e vou botar cifrão a cifrão 1 mais cifrão b cifrão 2. Percebe que agora a fórmula é a mesma, a 1 mais b2, só que agora tem cifrão. E quando a fórmula tem cifrão, ela é uma fórmula com referências absolutas. E quando a fórmula é com referências absolutas, ela não se altera na cópia. O cifrão congela a referência e ela fica igual. Vamos testar? Observa, eu vou pressionar agora Enter, deu 12. Eu vou aplicar o comando Copiar, o Ctrl C. E aqui na célula C6, como a gente fez antes, aqui na célula C6, eu vou aplicar o comando... Observa, colar o Ctrl V. Opa, deixa eu só voltar aqui. Vou aplicar o comando colar o Ctrl V. Olha lá, Ctrl V. E aí viu que permaneceu 12? Eu copiei e colei. 12 continuou 12. E vamos ver se a fórmula permaneceu igual. Cifrão A, cifrão 1 mais cifrão B, cifrão 2. Cifrão A, cifrão 1 mais cifrão B, cifrão 2. Isto é, fórmulas com referências absolutas, aquelas que têm cifrão, não se alteram na cópia. A fórmula permanece igual. Então a ideia da referência absoluta é que a fórmula fica igual quando tu copia e cola para qualquer célula. O mesmo resultado 12 apareceu ali. Quando era referência relativa, eu copiei e colei e o 12 virou 5, porque a fórmula modificou. Porque quando ela tem referências relativas, ela desloca, ela altera, ela modifica de acordo com o deslocamento de coluna em linha. Mas as fórmulas com referências absolutas, essas não. Essas permanecem iguais, sem modificação aí no uso das planilhas. Professor, e se a fórmula tiver referência mista? Vamos descobrir. Vamos descobrir o que acontece com essa fórmula se ela tivesse referência mista. Acompanhe aqui. Vamos colocar agora A, cifrão 1. Essa é uma fórmula com referência mista. Coluna A não tem cifrão, é relativa. A linha 1 tem cifrão, é absoluta. Mais, mais, cifrão B2. Também é referência mista. Por cifrão B, é absoluto, tem cifrão. Mas o 2 não tem um cifrão imediatamente antes do 2. Então ele é relativo. O que vai acontecer, então, se eu copiar e colar essa fórmula que deu o resultado 12? Se eu copiar e colar ali para a célula C6? Vamos descobrir o que vai acontecer? Mas antes de fazer na prática, eu quero que tu me diga aqui, em teoria, o que vai acontecer com aquela fórmula. Então vamos fazer aqui. Vamos pegar um outro quadro aqui para a gente fazer? Então vamos lá. Vamos pegar aqui um outro quadro em branco, zeradinho aqui, para a gente poder fazer esse cálculo e descobrir como vai ficar essa fórmula. Acompanhe aqui comigo, então, num passo a passo. Primeiro vamos dizer que fórmula é essa. A fórmula é igual, observa comigo, igual, A cifrão 1 mais cifrão B2, que está na célula B4. Então vamos lá, vamos ver. Identifica sempre a célula original. Nesse caso eu disse que a célula original é a célula B. Deixa eu só pegar aqui, vamos pegar aqui branco ali para digitar bonitinho. Então foi lá, a célula original, B4. B4. Que fórmula eu tenho lá na célula B4, de acordo com a minha planilha lá? A cifrão 1 mais cifrão B2. A cifrão 1, então bota aqui, a célula B4 tem A cifrão 1 mais, lembra? Cifrão B2. Essa é a fórmula que está na célula B4. A cifrão 1 mais cifrão B2. Essa fórmula tem referências mistas. Porque aqui, A cifrão 1. A é relativo, não tem cifrão. Cifrão 1 é absoluto. Cifrão B é absoluto, mas o 2 é relativo. E eu quero copiar e colar para a célula C6, como eu fiz antes. Então eu vou copiar e colar para a célula C6. E quero descobrir que fórmula vai aparecer na célula C6. Primeiro tem que identificar os deslocamentos. Então vamos trocar a cor aqui, vamos botar amarelo, só para identificar o deslocamento lá. Então vamos verificar aqui, passar um traço para separar coluna e linha. Olha só para a coluna. Coluna B para a coluna C, tu já sabe. Tem um deslocamento de coluna. Marquei para ti um ali de um deslocamento de coluna. Linha 4 para a linha 6, tu já sabe. Tem dois deslocamentos de linha. Já marquei para ti ali. Agora a dica, o que tem cifrão não se altera, fica igual. Então o que tem cifrão, tu já copia igual. Por exemplo, cifrão 1, dá para copiar igual. O que tem cifrão é a parte absoluta, não vai alterar. Mas cifrão B, cifrão B também é absoluto, dá para copiar igual. Porque a única coisa que se altera são as referências relativas dessa mista. A coluna A não tem cifrão. Então a coluna A é relativa e se altera de acordo com o deslocamento de coluna. Coluna A com um deslocamento de coluna. Coluna A, um deslocamento, vira coluna B. A linha 2 também é relativa, não tem cifrão. Então linha 2 com dois deslocamentos de linha, 2 mais 2 vai dar 4. Então a fórmula que vai aparecer na célula C6 é B, cifrão 1, mais cifrão B4. Vamos testar para ver se isso acontece de fato na prática? Acompanhe então ali na prática para ver se é de fato isso que acontece agora. Eu vou dar Enter, vou aplicar o comando copiar, observa aí, o Ctrl C. E ali na célula C6 vou aplicar o comando colar, o Ctrl V, apareceu 14. 14, vamos ver que fórmula é, vamos ver se a gente confere direitinho. Ele, ó, B cifrão 1 mais cifrão B4. B cifrão 1 mais cifrão B4. Vamos ver o nosso esqueminha? Olha o que a gente achou como resultado B cifrão 1 mais cifrão B4. B1 vale 2, B4 vale 12, 12 mais 2. O resultado que apareceu foi 14 quando a gente pressionou Enter lá. De fato, então, fórmulas com referências relativas se alteram na cópia. Fórmulas com referências absolutas não se alteram. E fórmulas com referências mistas, uma parte se altera e a outra parte não altera. Sempre lembrando que o que tem cifrão fica sempre igual, é a parte absoluta daquela referência mista. Esse assunto é muito importante nas planilhas, o assunto das referências relativas e absolutas que a gente nunca pode esquecer quando trabalhamos com as fórmulas e funções aplicadas aí às planilhas. Certo, pessoal? Até a próxima aula, continuamos com outros assuntos referente a planilhas. Até lá, bons estudos! Tchau, tchau!